Fala galera, eu sou o Felipe Gomes, vim aqui falar com vocês hoje dar aquelas dicas que todo mundo gosta, eu adoro dicas, principalmente do que é barato Bom, vou começar falando pra vocês o que tá acontecendo agora a gente tá entrando no inverno, porém, durante o ano todo a gente tem que cuidar do nosso corpo cuidar da nossa pele, cuidar do nosso cabelo de curtir os vídeos, compartilhar pra vocês poderem ajudar as pessoas se você gosta ou não gosta daquela TikTok e também se inscrever no canal porque você vai me ajudar bastante e assim eu vou continuar fazendo conteúdo pra vocês tanto aqui no YouTube quanto também lá no Instagram ou também no Facebook Gente, hoje eu vim trazer pra vocês um conteúdo muito interessante voltado ao inverno porém, eu utilizo desse conteúdo durante o ano todo Bom, essa dica vai pras meninas, os meninos que tem problema de acne, problema de pele como eu tenho até hoje, tive muito mais, mas hoje em dia eu tenho mais controlado vim com informações porque nenhum tipo de médico, assim, dá essa informação pra mim conseguir essas informações foi durante algumas experiências que deram certo outras não tanto entendi também sobre a minha pele eu acho que desses princípios que eu vou passar pra vocês vale a pena conferir pra todos os tipos de pele vocês vão conseguir entender, conseguir pelo menos conversar com a sua dermatologista ou tricologista, tanto pra pele, cabelo, etc. Bom, eu vou começar falando de um profissional que esse profissional, na verdade, é onde eu confio mais, né? Onde que ele me trouxe mais segurança ao conversar já de primeira, primeiro impacto de como pessoa como história, eu também fui atrás sou uma pessoa que eu vou muito atrás da história do profissional valorizo o profissional pra poder valorizar ele eu procuro entender como ele age, né? na sociedade, qual que é a história dele foi aí que eu descobri o Dr. Laertes eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Laertes na bancada do salão eu sou cabeleireiro, trabalha há muitos anos trabalha há 12 anos só numa empresa fora os outros anos que eu já tinha estudado e trabalhado também a acne, ela já está presente na minha família há muito tempo então ela é genética ela vem de adolescente aos adultos e isso sempre me incomodou muito principalmente que eu sempre via que as pessoas não tinham controle sobre ela eu vim a conhecer os tratamentos através de dermatologistas foram incríveis na minha vida a utilização dos sabonetes agentes que limpam a pele foram que deu muita, de primeiro impacto, muita diferença as pessoas que utilizam sabonete de corpo no rosto eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado o nosso corpo tem pH diferenciado dependendo da região a única coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte pra resumir todas as histórias, tá? eu vou dar foco no que eu quero utilizem pra vocês que querem economizar embalagens com pump como essa daqui né essas daqui funcionam muito bem as marcas que normalmente vocês vão ver que tem um custo mais elevado são produtos que normalmente eu utilizo em eventos especiais então eu começo a utilizar uma semana antes pra quem não sabe a nossa pele, nosso corpo, nosso cabelo nossos pelos produtos eles precisam de uma tecnologia que seja aplicada durante um tempo e pra isso depende muito de cada tecnologia as tecnologias e valores de produtos eles só diferem conforme a durabilidade isso difere muito do valor de cada produto então por exemplo se eu vou pra um evento muito especial que eu considero muito especial que eu quero estar bem eu sempre penso em mim nunca penso no que os outros vão achar eu sempre vou utilizar um produto mais conceituado um produto que às vezes o valor é um pouco elevado mas que eu sei que ele vai dar um efeito que eu gosto os valores só diferenciam só mediante a tecnologia que eu acho que vai agregar um benefício e aí começa a primeira parte com o sabão a ideia dos materiais principalmente pro sabonete sabão, tudo que seja eu gosto muito dessa daqui que sejam líquidos a ideia de utilizar o gel eu acho que difere indifere no caso seria pra pele oleosa ou seca, fina ou grossa que seja mais sensibilizado ou não esses de pups é interessante que você consegue controlar o quanto você pode usar então por exemplo pela manhã eu costumo usar um pouquinho mais então eu vou com pups inteiro e dá pra espalhar pro rosto e sobra no final da noite às vezes não tá tão suja a minha pele meio puppy porque a ideia é você distribuir um produto o produto não precisa ser de muita quantidade porque ele vai ter a tecnologia que vai fazer o efeito dele a ideia é quando eu utilizo em mim eu sempre umidifico a pele e massageio bastante a pele é interessante vocês espalharem bem mas gente, a ideia disso tudo deixa você tentar parar um pouco e espalhar, né? meninas que não sabem em maquiagem todos os produtos à base de óleo funcionam muito bem e aí vocês conseguem utilizar também desses produtos e marcas através dos nossos amigos youtubers eles vão poder passar pra vocês seguido também pro meu dia a dia quando eu acordo todos os dias e faço cronograma de limpeza e cuidado eu sempre utilizo um protetor solar esse protetor solar eu utilizo há muitos anos o mesmo protetor solar foi o primeiro protetor solar que me deram indicação com a profissional e foi o que deu certo e nunca mais larguei eu utilizei outros pra experimentar principalmente de tom de cor como também os BB Creams que na maioria das vezes já até tratam a pele, né? eu nunca me dei muito bem então hoje a indústria do cosmético existem vários produtos que eu não testei mas acredito que pra mim é mais favorável utilizar o protetor de barra, gente eu já utilizei só que eu não gosto porque eu percebo que só de tocar no produto eu percebo que o pH do produto muda, altera e isso em qualquer produto da vida que você vai utilizar no seu corpo quando você pega com a mão e aí guarda já tocado isso muda muito a qualidade do produto dependendo quando chega ao final do produto aquela tecnologia 100% ali então eu sempre procuro embalagens assim é mais fácil pra você carregar é mais fácil pra você fechar e não escorrer então isso faz muita diferença nos valores também tá bom? isso é uma dica seguindo pra outro produto que eu utilizo bastante não deixo de utilizar são as águas termais eu gosto muito da água termal principalmente depois de você lavar o rosto antes mesmo de passar protetor ou durante o dia é muito interessante você usar água termal sabe que uma época eu fui à farmácia acho que foi a primeira vez que eu fui na farmácia fui procurar saber o que era água termal e a vendedora me falou que água termal queimava a pele gente tem umas coisas tomem cuidado procurem tirar por mais que você confie no profissional tire dúvida com outros nada disso água termal é uma água mais equilibrada tem o pH equilibrado normalmente ela também hoje em dia você encontra elas com cheiros diferentes então ela trabalha também com aromaterapia isso é muito interessante a ideia também dela é equilibrar a água que você trouxe ao rosto de primeira em primeira vez que seria a água da torneira se não é a água mineral mesmo a mineral você utiliza logo após a água termal ele mudou muito a minha vida tanto ele quanto o próximo produto que eu vou falar pra vocês eu li que você usa pele você não precisa você é muito novo gente tô com 30 anos eu utilizo o prime desde os meus 15 anos foi quando eu descobri que eu poderia utilizar independente da idade tá claro que você tem que ter um consentimento disso tudo procurar um profissional a sua mãe seu pai tem que estar junto com você pra ele entender porque é um produto que pode tanto melhorar quanto prejudicar se você não cuidar muito bem da sua pele você tem que ter um dia a dia um cronograma pra poder cuidar da pele pra utilizar esse tipo de produto todos os produtos que tem a base de ácido que corrói a primeira camada ali da pele pra poder mudar tirar o excesso das células mortas pra aí sim tirar também as manchas você precisa ter esse guia com o dermatologista e seguir a risco que eles passam pra vocês vi muito que a ideia da rotina do dia a dia junto com o peeling trouxe esse equilíbrio pra minha pele e conforme foi passando os anos lógico com a ação hormonal e tudo mais a minha pele foi diminuindo e foi aumentando a qualidade quando a gente tá com esse pico hormonal é muito interessante também a gente cuidar da alimentação alimentação ela é aquilo que as pessoas falam a gente é o que a gente come a pele passa muito dessas informações os peelings ele vai trazer esse viço pra pele tirando essa primeira camada existem os peelings caseiros existem os peelings mais fortes que ficam dentro dos laboratórios com o laboratório ele vai chegar até o consultório médico e aí você tem que usar só apenas dentro do laboratório e o médico vai seguir com você com o cronograma a ideia de utilizar o peeling caseiro é legal porque você pode utilizar ele também como uma limpeza de pele de tudo quanto é jeito gente pra limpar pra tirar o excesso das acne que me incomodavam muito o profissional adequado pra limpeza de pele ele utiliza o produto de marca isso muda muito a ideia de você identificar se o profissional é adequado ou não mesmo tendo contato com grandes profissionais eu percebi que a minha rotina de trabalho estudos a minha rotina do dia a dia não comporta de eu continuar com o processo de limpeza de pele já houve uma época que eu tentei fazer sim durante seis meses seguir a risca o que a esteticista a profissional falou pra mim sobre utilização a cada um mês da limpeza de pele dentro do consultório eu fiz só que me trouxe um problema eu tive uma veia do nariz estourada é uma micro veia e aí isso dizem que é normal pelo impacto pela extração pode acontecer eu não sei se era porque eu estava com a pele muito fina não sei se é por conta da pressão eu senti que eu acho que pode ter sido a pressão dos dedos e aí eu tive um problema porque esse tipo de caso que aconteceu comigo eu só conseguiria utilizar um outro procedimento estético pra poder reduzir a cor da mancha como eu não tenho esse tom avermelhado na pele ela se distinguia muito visualmente eu olhava no espelho e parecia uma acne só que não era essa mesma profissional me disse que eu teria que utilizar uma tecnologia pra tirar esse impacto de vermelhidão só que eu poderia melhorar ou piorar a situação foi quando eu falei acabou não vou poder fazer mais nada e aí eu passei por muito tempo hoje eu não consigo ver muito essa mancha avermelhada com o tempo foi coisa de um ano diminuiu muito mas tomem cuidado hoje eu utilizo da limpeza de pele através dos pinlings também existem vários canais que são bacanas que podem passar pra vocês informações eu vou deixar na descrição um canal profissional mas a base que eu vou falar pra vocês às vezes as pessoas querem saber você pode também falar com o seu profissional esse produto aqui o custo deles tanto desse quanto outros vai estar aqui na descrição e eu acho que vai valer muito a pena o valor é muito abaixo do mercado mesmo sendo manipulado é muito abaixo você não vai encontrar outro produto dentro do mercado que seja já pronto que teria esse valor e essa qualidade eu vou falar pra vocês agora sobre um produto que eu me surpreendi muito não tive uma explicação direta de profissionais foi falado em um procedimento de limpeza de pele e desde então minha pele mudou muito eu acho que o primeiro produto de impacto geral foi esse eu acredito muito que quando você utiliza os produtos viorais isso resplandece muito na sua pele o seu humor e tudo mais além do zinco ser um produto que você pode usar a qualquer momento do ano ele é essencial também pra vários fatores principalmente pra pele dos ácidos dos pratos escamar a pele às vezes fica a pele mais sensibilizada diminui o impacto da acne o zinco ele agrega essa hidratação não só hidratação ele conduz a redução dessa gordura quando a gente se alimenta de produtos que não são legais gente eu não sou profissional da área é o que eu acho e eu acho que funciona e é o que funcionou na minha pele então assim acompanhe o canal não deixa de seguir e compartilhe com seus amigos se você gostou deixa um joinha e também deixa nos comentários sugestões de que o que eu posso fazer aqui pra vocês se vocês têm curiosidade tá bom? Grande beijo